Tio C, meus parabéns, aqui é o Sandrinho, que Deus possa continuar abençoando a senhora rica e abundantemente cada dia mais, cheguei um pouquinho tarde, chegando agora do trabalho mas pude pegar aí um pouco ainda dos agradecimentos do pessoal aí, das comemorações e que Deus possa estar sempre dando saúde a senhora, dando força, estava me lembrando hoje de quando a gente era criança na casa da avó, a senhora muito alegre, muito brincalhona, aquelas gargalhadas que deixavam a gente encantado, muito alegre, que Deus possa conservar isso aí pelo resto da vida da senhora, tá? Desejo um feliz aniversário aí, muita paz e muita saúde pra senhora Te amo vocês, tchau, um beijo